Olá pessoal tudo bem eu me chamo José Milton e veio aqui trazer mais uma dica para vocês de Excel né nessa aula né eu vou estar mostrando como fazer relacionamento entre tabelas né essa é uma dica né um recurso que o Excel possui que pouca gente utiliza né e muitas vezes na hora de fazer por exemplo algumas análises e que a gente precisa estar utilizando é mais de uma tabela às vezes a gente acaba fazendo fórmulas como para que ver para puxar informação de uma tabela para outra para poder depois gerar os resumos e fazer as análises porém o Excel possui uma ferramenta né chamada relação que ela permite relacionar essas tabelas entre si e com isso faz um negócio com que a gente ganhe tempo na hora de fazer as análises né sem a necessidade de estar criando fórmulas e aí muitas vezes deixando a base pesada né a gente faz vários próprio vez para pegar informações de várias tabelas só para poder depois gerar uma tabela dinâmica por exemplo né então eu vou estar mostrando nessa aula como fazer essas relações entre tabelas ok mas antes a gente dá continuidade pedir aí por gentileza se vocês não forem inscritos em nosso canal né que se inscrevam no nosso canal ativem as notificações para saber quando sai vídeo novo né que nós lançamos vídeos novos toda semana né é compartilhe um vídeo curta o nosso vídeo né clique aí no like é deixe em comentários sugestões nos ajudem a continuar levando conhecimento é desenvolver esses vídeos aí criando para vocês é o quanto antes ok então muito obrigado aí né pela pela audiência de vocês e vamos a nossa aula então temos aqui uma tabela né aqui no excel onde eu vou estar gerando aqui o meu resumo só que para poder gerar o meu resumo aqui eu vou ter que pegar os dados de outras planilhas de outros locais né então eu tenho aqui embaixo uma planilha né chamada pedidos que a planilha principal a qual eu quero fazer os meus resumos então vem aqui na planilha de pedidos observe que eu tenho um id eu tenho o número do pedido eu vou ter a data eu tenho o cliente o país e aí agora eu tenho o vendedor o código do vendedor e tem o código do produto além de frete preço quantidade e total só que aí eu tenho um detalhe se eu precisar fazer o meu resumo por vendedor eu até consigo resumir pelo vendedor porém nessa tabela de pedido se eu usar ela na dinâmica a única coisa que eu tenho é o código do vendedor eu não tenho o nome do vendedor né então o que eu teria que fazer nesse caso como eu não tenho o nome do vendedor eu teria que fazer uma outra coluna aqui ao lado e buscar o nome desse vendedor em uma outra tabela que no nosso caso ó eu tenho aqui a planilha vendedores aonde constam ó o código do vendedor e o nome dele eu teria que buscar esses nomes aqui de acordo com o código correspondente a mesma coisa eu teria que fazer com os produtos ó se eu quiser pegar informações de qual é o nome do produto então aqui eu só tenho o código do produto aí eu teria que criar uma coluna fazer uma fórmula de procura para procurar aqui ó na minha tabela na minha planilha de produtos ó eu trazer aqui o produto ah mas eu também preciso da categoria observe que eu não tenho a categoria então eu teria que criar uma coluna de procura aqui para ele procurar essa categoria na minha planilha de categorias aí eu iria trazer a categoria para cá para essa tabela de produtos e depois lá na tabela de pedidos eu poderia fazer um proc ver para trazer a categoria do produto que eu tenho lá porque aí eu já tenho é essas tabelas com as fórmulas então vejam quantos próprios vez eu teria que fazer né eu teria que fazer aí no mínimo três próprios vez né dois próprios vez aqui dois ou três aqui na tabela de pedidos e um lá na tabela de categorias 4 pronto na tabela de produtos perdão teria que ser 4 pronto vez para aí depois eu poder gerar minha tabela dinâmica usando a ferramenta eu comentei de relação a gente relacionando as tabelas eu não vou ter a necessidade de fazer esses próprios vez eu tenho as minhas bases de dados automaticamente ter um campos em comuns entre elas eu consigo relacionar o que são os campos em comum né comuns o campos comuns perdão os campos comuns entre elas eu consigo fazer um relacionamento e que ser esses campos comuns também é código do vendedor eu tenho o código do vendedor aqui na minha tabela de vender na minha tabela de pedidos e tem o código do vendedor na tabela vendedor eu tenho o código do produto na tabela produtos e tem o código do produto na tabela produtos código da categoria na tabela de categorias na tabela de produtos e na cada tabela de categorias ou seja eu tenho campos comuns entre elas então os campos são comuns entre ambas as tabelas tendo isso eu consigo relacionar elas tá porque aí eu tenho campos iguais em ambas as tabelas quando eu falo campos iguais não necessariamente o nome aqui em cima o título precisa ser igual mas eu preciso saber que essa coluna está aqui o código do vendedor corresponde a coluna código do vendedor da tabela vendedor eu tenho que ter uma coluna de código lá também tá para poder fazer o relacionamento né então eu tenho aqui a tabela mas antes a gente usar a ferramenta de relação tem alguns detalhes importantes para que a gente consiga usar essa ferramenta de relação né como primeira coisa eu preciso verificar se a minha tabela é essa minha planilha aqui ela está formatada como tabela como é que eu faço isso eu vou selecionar ela inteira então eu posso clicar em qualquer local segurar o ctrl shift e o asterisco aí ele vai selecionar a tabela toda e aí eu vou observar aqui em cima ó eu vou ver aqui na parte de cima ó dia designer da tabela eu vou dar um clique ó designer da tabela se aparecer designer da tabela é porque essa minha tabela é essa minha planilha ela está formatada como tabela aí eu posso vir aqui no começo ó verificar se ela tem um nome ó lá eu verifico se ela tem nome tá vendo ó tô lá verificando se ela tem um nome ali em cima né no designer da tabela ela se chama pedidos se não tiver nome vocês podem colocar esse nome é que é importante porque vai nos ajudar na hora da relação na hora de identificar as tabelas tá e aí eu vou verificar todas as outras tabelas se elas estão formatadas também tá então visa aqui é de pedido já está ó formatada como tabela porque eu tenho a guia designer da tabela agora eu vou vir aqui ó na minha guia né na minha planilha de vendedores vou verificar se ela também está vou selecionar ela ela é um pouco menor né então selecionei como não apareceu aqui em cima ó escrito designer da tabela então essa daqui ela não é uma tabela então não vou conseguir relacionar ela então como é que eu transformo essa esse meu intervalo ali vamos ver em uma tabela eu deixo selecionada aqui ó aqui ó toda a minha base e veio aqui ó na página inicial aqui ó formatar como tabela eu tenho que formatar como tabela aí tem algumas cores né tem vários formatos você só vai escolher aqui um estilo que você queira né escolhe um vou escolher esse primeiro mesmo eu vou dizer que minha tabela tem cabeçalhos porque a primeira linha é o cabeçalho então ok pronto ó ele formatou como tabela aqui em cima automaticamente aparece designer da tabela aí eu posso vir aqui no começo aqui ó nome da tabela lá em cima no começo no canto superior esquerdo e eu vou colocar o nome posso chamar de vendedores essa tabela vendedores enter pronto então eu formatei como tabela aqui na página selecionei vim aqui na página inicial formatar como tabela formatei como tabela vim aqui no designer da tabela e nomeei o meu intervalo ok então dei um nome para essa tabela agora eu vou conferir a de produtos lá a de produtos então posso clicar em qualquer local contra o shift o asterisco para ele selecionar a região atual ela também já é uma tabela lá designer da tabela e já tem nome ó se chama produtos essa tá ok agora eu vou verificar de categorias a minha última tabela aqui selecionou ela ou clico no meio dela não precisa nem fazer a seleção se você clicar no meio desse intervalo e ele apareceu designer da tabela é porque ele já está formatado como tabela e aí aqui do lado ela também já tem nome então se chama categorias ok agora o que que nós vamos estar fazendo eu vou vir aqui no meu resumo porque aqui é onde eu quero gerar o meu relatório só que para que eu possa gerar um relatório por exemplo utilizando a ferramenta de tabela dinâmica eu preciso ter aquelas tabelas é relacionadas eu preciso que elas estejam relacionadas eu vou ter que interligar ela como eu vou fazer esse relacionamento eu vou fazer um relacionamento entre essas quatro tabelas que a gente tem né para que elas trocam informações entre elas eu vou relacionar aqueles campos comuns então vejam aqui esse diagrama que eu fiz só para ilustrar observe que nós temos a tabela de pedidos que digamos seria a tabela principal a tabela central onde tem as informações com valores vendas pedidos de compra que é o que eu vou estar resumindo e observe que eu tenho nela o código do vendedor vendedor esse código do vendedor observe que ele está ligado ao código do vendedor da tabela vendedores né então vejam ali ó que eu tenho uma linha ligando né o código data do vendedor da tabela pedidos com o código do vendedor da tabela vendedor e de um lado observem que eu tenho na tabela de pedidos aparece aquele símbolo de infinito do lado da tabela de pedidos e na tabela de vendedor aparece o número 1 que que ele está me dizendo que eu estou criando um relacionamento de um para muitos ou seja na tabela de vendedor eu só posso ter aquele código uma vez só mas na tabela de pedidos eu posso ter várias vezes o mesmo código porque o vendedor pode vender várias vezes ele pode emitir vários pedidos bem observe que a mesma coisa eu tenho na tabela de pedidos até o código do produto que está relacionado com o código do produto produto da tabela produto ok também de um para muitos ó eu posso ter um produto só cadastrado uma vez mas eu posso vender ele diversas vezes tem e a tabela de produto está relacionada com a tabela de categoria isso pelo código da categoria então observe que se eu precisar fazer um resumo por exemplo a quanto eu vendi de cada categoria eu consigo fazer isso porque estão relacionadas ou seja não preciso não vou precisar criar na tabela de pedidos uma coluna com o nome do produto o nome da categoria e ficar fazendo os próprios vez para puxar essas informações eu já vou ter isso automaticamente através do meu relacionamento ok então observem que essa relação essas ligações que a gente tem aí vão facilitar muito na hora de fazer as nossas análises porque eu vou fazer com que as tabelas se conversem entre si ok então vamos criar essa relação ali que está nesse diagrama vamos criar ela na prática ok então vamos lá então como é que eu faço isso essa relação como é que eu faço aquelas ligações eu vou vir aqui na guia dados aqui em cima guia dados e aqui no grupo ferramentas de dados ó aqui do lado direito em ferramentas de dados eu tenho um botão chamado relações ó tem uma ferramenta aqui chamada ó relações que ele tem três tabelinhas ligadas né entre si ó relações vou dar um clique e pronto ó ele vai abrir a janela de gerenciar relações observem que eu não tenho nenhuma relação porque essa minha base eu tô começando ela do zero então eu não tenho nenhuma tabela relacionada então eu vou vir aqui no botão novo ó novo e vou criar uma nova relação agora que eu vou começar a criar aquelas ligações entre as tabelas né então vir aqui ó novo e aí observem que ele vai trazer aqui para nós ó selecione as tabelas e colunas que deseja usar para relação então aqui eu tenho que dizer qual é a primeira tabela que eu vou relacionar vou começar pela tabela de pedidos que é a principal então eu vou pegar aqui ó pedido só observem ó como está formatado como tabela né a gente fez aquela formatação como tabela e demos o nome fica mais fácil porque ó pelo nome eu consegui identificar as tabelas aqui ó tabela de planilha também também pedidos eu vou pegar aqui ó então tabela pedidos e aí a coluna qual é a coluna da tabela pedidos que eu quero usar eu vou pegar aqui ó primeiro o código do vendedor ok ó então código do vendedor e aí a tabela relacionado eu quero relacionar a tabela de pedidos com qual tabela aí eu vou relacionar a tabela de pedidos com a tabela de vendedores porque foi o campo que eu pedi e aí da tabela de vendedores qual é o campo que vai ficar ligado com o código do vendedor da tabela pedidos aí eu vou usar o código do vendedor por isso que eu comentei anteriormente que o nome do campo aqui o ideal é que ele seja igual em ambas as tabelas para facilitar o relacionamento mas vamos supor que aqui na tabela de vendedor tivesse escrito só código eu poderia relacionar sem nenhum problema tá porque eu sei que as informações são as mesmas então ó tabela pedidos código do vendedor relacionado com a tabela vendedores código do vendedor vou dar um ok e aí a gente aguarda ele criar nossa relação né entre as tabelas tá lá pronto ó observe que a primeira relação ele já criou e ela está ativa ó agora eu vou fazer a próxima eu lembro que eram três relacionamentos lá que nós iremos fazer então novo aí agora eu vou pegar novamente a tabela de pedidos né ó observe que agora ele foi assim tabela de modelo de dados por que tabela de modelo de dados porque uma vez que a gente cria o relacionamento ele joga isso dentro do modelo de dados que ele chama então eu já tenho essas duas ó de pedidos e vendedores ele transformou no modelo de dados que é justamente por conta do relacionamento né agora eu já tenho um modelo tem vou ter como se fosse uma base de dados de dados relacional que a gente chama né elas estão se conversando então vou pegar aqui ó a tabela de pedidos aí eu vou pegar o código do produto e vou relacionar com a tabela de produtos código do produto ó lá código do produto vou dar um ok aguardo ele criar e pronto ó ele criou o meu segundo relacionamento agora nós vamos criar o último que é o que o código do produto o código da categoria da tabela produtos com o código da categoria da tabela categoria então vou lá novo vou pegar aqui a minha tabela de categoria observe que ele já transformou elas em modelos de dados só de categoria que ainda não porque eu vou relacionar agora eu vou relacionar produtos com categoria então a tabela de produtos o código do da categoria então tabela produtos o código da categoria com a tabela de categoria código da categoria a faria diferença se eu relacionasse primeira categoria com o produto não tem problema tá isso aí essa ordem ele não vai dar problema por conta daquele relacionamento que eu falei de um para muitos não o relacionamento que ele faz ele vai ligar as tabelas de qualquer maneira tá então fiz aqui então tabela de produtos código da categoria com a tabela de categorias código da categoria do ok observe que ele criou aqui ó as minhas três relações que eu precisava se tivesse mais era só ir relacionando caso eu precisasse alterar era só eu clicar e pedir para editar aí ele abre ó a tela de relacionamento produto para que eu possa fazer alguma alteração se for necessária né poderia excluir né o relacionamento ou simplesmente desativar eu desativo relacionamento porque aí na hora que eu vou fazer as análises ele vai não vai estar utilizando esse relacionamento ok então lembre de um detalhe quando nós criamos o relacionamento ele transformou essas tabelas em modelos de dados ele incluiu essas tabelas no modelo de dados isso é importante para nós agora quando formos fazer o resumo então ó fez fiz a relação eu fecho pronto esse arquivo já está com as tabelas relacionadas né daquela maneira que eu tinha mostrado anteriormente lá no diagrama né agora se eu precisasse alterar o relacionamento criar um novo seria só eu vim aqui novamente na ferramenta de relações aqui em cima relações e usar ela novamente tá agora uma vez feito isso como é que eu trabalho agora como é que eu uso esses dados que eu relacionei né eu vou vir aqui ó na guia inserir a inserir e vou pedir para inserir uma tabela dinâmica tabela dinâmica só que nesse caso olha só eu tenho as opções aqui de usar uma tabela ou intervalo que é o comum que muita gente utiliza a tabela dinâmica dinâmica né pega aquela base de dados que foi montado com todas as informações para gerar a tabela dinâmica no nosso caso como eu não vou usar uma única planilha né eu vou usar as quatro planilhas para mim a análise eu vou estar utilizando então o meu modelo de dados ó usar modelo de dados desta pasta de trabalho que que é isso como nós criamos um relacionamento a relação entre as tabelas ele transformou isso no modelo de dados na hora de eu fazer minha tabela dinâmica eu vou usar o modelo de dados porque aí eu consigo usar os dados que foram cruzados que estão relacionados então vou usar aqui o modelo de dados vou colocar na planilha existente que vai ser aqui nessa planilha vou deixar aqui no c3 mesmo que ele já trouxe selecionado e do ok e pronto lá tem um ok observem que nesse momento ele cria minha tabela dinâmica aqui ao lado esquerdo na na planilha e do lado direito ele cria a lista de campos só que observem que a lista de campos como eu não tô usando uma única tabela ele me traz o que o meu modelo de dados ou seja ele traz todas as tabelas ó e ele só trouxe todas as tabelas aqui porque eu relacionei elas e falei que eu queria usar o meu modelo de dados então feito isso eu consigo utilizar os campos de qualquer tabela né então vamos montar aqui para vocês verem ó se eu vier aqui na tabela de pedidos vamos supor que eu quero ver o faturamento por país eu posso vir aqui ó eu vou pegar aqui o campo país vou puxar ele aqui para baixo ó clica segura e arrasta ele aqui para as linhas ó e solta ó lá ele gerou o nome dos meus países lá na tabela dinâmica e aí eu quero saber o faturamento então vou pegar aqui o total ó vem aqui no total clico segura e arrasta o total para cá ó ótimo lá ele somou para mim todos os valores né referente ao aos países né então faturamento para cada país até aqui não tem nenhum segredo porque é eu estou trabalhando com dados com campos da mesma tabela que é da tabela de pedidos isso aqui é a tabela dinâmica simples tradicional que a gente utiliza né quando usamos uma única tabela como nós fizemos a relação e nós queremos usar informações de várias tabelas né eu consigo agora trabalhar com as informações cruzadas então a primeira coisa que eu vou fazer vou tirar aqui os campos ó para tirar eu posso puxar eles aqui para fora eu jogo fora aí eu limpo minha tabela dinâmica vamos imaginar que eu queira saber o faturamento que eu tive por categoria ou faturamento por vendedor eu consigo saber o faturamento por vendedor consigo ó porém na tabela de pedidos eu só tenho o código do vendedor mas eu não quero que ele me mostre por código vou puxar para cá ó lá ele mostrou o código mas eu não quero por código porque o quadro fica difícil na hora de apresentar mas eu não tenho o nome né eu vou tirar aqui o código e aí como é que eu faço se eu quero fazer por nome eu vou vir aqui embaixo ó na tabela de vendedores que eu também tenho aqui na lista de campos e vou pegar aqui ó o vendedor que é o nome dele vou puxar aqui para as linhas lá observem que ele já separou o nome dos vendedores para gente ok e aí o que eu quero saber desse vendedor não é o faturamento então eu vou vir aqui ó na tabela de pedidos que é onde eu tenho o valor do meu os meus totais e vou puxar os valores olá observem né que automaticamente ele somou aqui para mim deixa eu só formatar aqui ó página inicial por moeda para ficar melhor lá a gente visualizar então observem que eu consegui ó cruzar as informações da tabela de vendedor eu peguei o nome e peguei o valor total da tabela de pedidos e veja que eu não precisei ter o nome do vendedor na tabela pedidos como nós relacionamos a tabela pelos códigos automaticamente quando eu puxo o nome da tabela vendedor ele relaciona com os códigos que eu tenho na tabela de pedidos então para isso que serve a ferramenta de relação inclusive se eu precisar detalhar ó eu posso vir aqui e eu quero saber por exemplo quanto cada vendedor vendeu de cada categoria observe que na tabela de pedidos eu não tenho a categoria porque a categoria eu tenho na tabela de categorias e tenho ela na tabela de produtos só que como elas estão interligadas né por exemplo a minha tabela de pedidos está relacionada com a tabela de produtos ea tabela de produtos está relacionada com a tabela de categorias eu posso vir aqui ó nas categorias aí eu venho aqui na tabela de categorias e posso usar o nome da categoria por exemplo eu posso puxar aqui para baixo do vendedor observe que automaticamente ó ele resume para mim os valores dois aqui ó por vendedor tá vendo então ele me trouxe o resumo por vendedor a mais sumiu o resumo por o resumo ele trouxe o resumo por categoria mas sumiu do vendedor basta eu vir aqui em cima ó em análise de tabela dinâmica opa perdão designer aqui na guia designer e aí eu vou ter aqui ó subtotais e aí eu posso mostrar os subtotais é no início dos grupos aqui ó subtotais no início do grupo né então vem nesse botão aqui ó subtotal no início do grupo lá ou se você quiser subtotal no final do grupo aí ele vai aparecer embaixo eu acho que fica legal em cima né então no início do grupo lá e aí eu tenho meu resumo a não ficou legal assim eu posso pegar aqui ó na listinha aqui de campos eu posso pegar a minha tabela e eu posso pegar o meu campo nome da categoria ó e puxar ele aqui para as colunas ó e aí eu faço em forma de tabela o meu resumo ok então vejo que fazendo a relação entre as tabelas eu consigo cruzar informações né entre elas na hora de fazer minha análise de tabela dinâmica sem a necessidade de ficar fazendo colunas lá com o proc v e outras fórmulas ok só é pratiquem experimentem quaisquer dúvidas deixem aí no comentário pra nós é curtam aí o nosso vídeo se vocês não forem inscritos no canal se inscrevam no nosso canal ativem as notificações que nós trazemos dicas como essa lei é toda semana ok é espero que essa dica tenha sido útil que ajude vocês compartilhem com os amigos de vocês nos ajudem a compartilhar o conhecimento e assim para que nós possamos continuar criando mais vídeos como este ok então pessoal muito obrigado valeu e até a próxima